Os apóstolos, naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos satuceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes, Idem apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no tempo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou-se um sacerdote com o seu grupo. Convocaram-se em Ério e todo o senado dos israelitas e mandaram os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrímo-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, vem alguém comunicar-lhes. Os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então, o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinha o receio de serem pedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor está sempre na minha boca. A minha alegoria, Senhor Senhor, escutem e alegrem-se os unidos. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. E não descei comigo, Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende os dos perigos. Saberei-a e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Deus amou tanto o mundo. O que entregou o Seu Filho unigénito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. E hoje é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Amém. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus. Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho unigénito. Para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Só lá fora da saltação. Logo, 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 logo.